Oi meus amores, mais um vídeo aqui no canal Galega Barreiros, rotina de dona de casa Só que hoje eu não vou mostrar muito assim, me focar organizando e limpando a casa não Porque até que tá tranquilo por ali, eu vou me focar mais no meu banheiro E o meu banheiro, minha gente, faz muito tempo que eu tô sonhando, né, em reformar ele Então o bichinho tá bem feinho, vocês ignorem aí, tá certo? E hoje também ele tá sujo, então eu vou dar uma limpada, uma faxinada Limpar ele geral, pra depois eu tentar fazer uma decoração nele Porque além do bichinho tá precisando de reforma tão feio, ele tá sem vida, sabe gente? Sem graça e isso tava aqui meio que me incomodando e eu pensando assim Não, eu deveria colocar alguma coisa nesse banheiro, alguma planta, alguma coisinha pra decorar ele E deixar ele mais colorido, mais cheio de vida que a pessoa aqui gosta, né? E lembrando pessoal que o vídeo tá bem especial hoje, viu? Porque tá em collab com uma amiga, uma amiga youtuber, o nome dela é Dani Do canal Dani de Casa, vocês vão amar o canal dela Nossa, eu gosto bastante, sempre que eu posso eu tô lá também Ela mora numa serra, gente, assim, bem alta, cada verde maravilhoso Uma casa, assim, bem rústica, que eu super me identifiquei, achei bem bacana Aquela natureza maravilhosa, né amiga? Tenho certeza que vocês vão gostar do canal dela Aí a Dani tem uma filha que também é da mesma idade de Laurinha E também se chama Laurinha, olha que legal, não é? Uma fofa a menininha dela, ai gente, uma boneca Um beijo Laurinha pra você, se é chicletinho aí da sua mãe, igual a minha é aqui Então é isso meus amores, abaixo do vídeo eu deixo o link aqui do canal da minha amiga Pra você correr quando terminar esse vídeo E ir lá conferir o que a minha amiga Dani tá fazendo lá Que é que ela vai organizar naquela casa maravilhosa dela, tá bom? Então já vai deixando o seu like se você gostar, compartilha, divulga E se estiver chegando aqui através da amiga Dani, seja super bem-vinda É um prazer ter você aqui comigo, viu? Então bora começar no vídeo Então pessoal, aqui é o banheiro, tá sofrido, tadinho E vocês verem essa mancha ali, gente? Ele tá sujo, tá? Primeiro eu vou limpar, lavar, fazer toda a higienização nele Deixar todo limpinho Tirar todas as coisas aqui, lixeirinho, tapete Vou tirar tudo, essas coisas pra poder, né? Lavar, limpar E depois também vim fazendo uma decoração E é isso Tem umas manchas, gente, que mesmo ele estando sujo Mas não é de sujeira essas manchas não Ele tá um pouquinho feio assim mesmo É porque essa cerâmica é bem antiga E realmente precisa de reforma Então é isso Mas como vai demorar bastante, né? A reformar e eu mexer aqui nesse banheiro Vai ficar desse jeito mesmo Eu vou tentar dar só uma vida a ele Fazer alguma coisa aqui E é isso Deixa eu mostrar pra vocês como que tá esse cantinho aqui, ó De colocar perfume, essas coisas Ali nesse cantinho ali do espelho, ó Manchou Apareceu essa mancha ali bem grande Tá assim, gente Todo feinho, bichinho Sem graça, sem vida, sem cor Oi! Ó E aqui, ó Nas cubas estão assim Tem essa plantinha aí Tá precisando até eu colocar um pouquinho d'água Essa bandejinha aqui com as coisas que eu uso do dia a dia mesmo Aí aqui, gente É um criado-mudo bem antigo Onde eu coloco as coisinhas que a gente usa diariamente A gente tava se virando com ele Eu vou tentar tirar ele daí E vou ver o que é que eu vou fazendo Aqui aí eu vou partilhando tudo direitinho com vocês, tá bom? Essas manchas ali atrás, ó Porque antes tinha um móvel, gente Aqui era um móvel projetado Mas aí deu cupim Faz bastante tempo também E nunca que eu coloquei outro Porque eu sabia que eu ia, né Ter que fazer uma reforma nesse banheiro Mas na frente Aí eu acabei que deixei assim E aí Tchau, tchau. Pronto, pessoal. Como vocês viram, já desocupei aqui todo o banheiro, tá? Vai dar até um pouquinho de eco. O que eu puder fazer, gente, eu vou fazer, tá? O que eu consegui fazer, eu vou aproveitar, vou dar uma limpadinha aqui na bancada, lavar as cubas. Aqui é pesado, eu vou pedir pra meu esposo tirar. E é isso. Aí eu vou limpando aqui, limpando as outras coisas e Renata vai pegar, lavando aqui tudo. Aqui o banheiro, as paredes, pra ficar bem limpinho. Então, pessoal, os produtinhos que eu vou estar usando aqui no banheiro vai ser esse desinfetante, ó, da Edlimp. Esse aqui é o talco, ele é bem cheirosinho. Vou usar também, gente, esse multiuso aqui, ó, da Edlimp. É o novo lançamento deles, que é maravilhoso, viu? Pensa que o bichinho é maravilhoso. Aí eu vou passar ele aqui, ó, em toda a bancada e depois secando ali, que ele fica maravilhoso, gente. Isso aqui, olha, é uma mão na roda. Limpa, desengordura, dá brilho. Ó, é muito bom. Aí eu vou usar também água sanitária. Ó, nessa época que a gente tá vivendo, né, gente, com essa pandemia, com tantos germes, com tanta bactéria. E principalmente em banheiro, em cozinha, vale muito a pena, viu? A gente tá usando água sanitária. O Pinho Gel. Pinho Gel, gente, esse aqui, ó, é limpeza pesada. Quem me acompanha já sabe, eu sempre mostro ele aqui, que ele limpa tudo, sabe? Ele ensaboa, ele é muito bom, ele já deixa um perfuminho. Na verdade, usando esse aqui, nem precisava usar outros produtos, mas a ocasião merece, né, minha gente? Nessa época que estamos vivendo, quanto mais a gente limpar, desengordurar, desinfetar, usar uma água sanitária, vai livrando de tantos germes e de tantas bactérias, né, não? Ó, ele aqui, ó. Isso aqui já tá já no finalmente, ó. Aí eu já peguei o outro aqui. É uma mão na roda. Eu amo esses produtos Edlimp. Quem me acompanha já sabe. É uma empresa aqui do Nordeste, tá, gente? Ela fica localizada na cidade de Arco Verde. Eu vou aproveitar e vou deixar o Instagram deles aqui, que aí lá tem muitas dicas que o Galega Barreiros estou dando, a empresa também. Aí você pode ir lá conferir no Instagram deles, tá bom? Então, bora pra essa limpeza agora. Coloquei um pouquinho d'água, ó, porque é bem consistente esse pinho gel. Aí, ó, coloquei, ó. Vai dar pra usar, acho que praticamente no banheiro todo. Música 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 E olha o brilho, minha gente, ó, que já tá na bancada, tá vendo? Sem contar no perfume, sem contar no perfume, que já fica aquele cheirinho de limpeza tão gostoso. Olha, tô falando pra vocês que esses produtos são 10. Então, pessoal, ó, já tá todo lavadinho aqui o banheiro, perfume, viu? Pensa todo lavadinho, falta só secar ali. Aí agora vai ser passado o pano aqui no piso e vamos colocar o desinfetante pra ficar mais perfumado ainda. Música 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 Finalizei, gente, já, graças a Deus, ó, peguei esse banquinho de plástico mesmo, aí peguei essa plantinha natural que eu já tinha, esse paninho também tudo eu já tinha, coloquei aí e ó como já deu uma visão bem bacana. Vai tá vendo minha recha, gente, porque já tá já escurecendo, viu? Aí aqui no vaso, olha como tá brilhante, gente, coloquei essa plantinha aí, essa minha jiboia, ó como ficou uma gracinha, já vai dando uma vida, né? Aí deixei o papel higiênico ali, minha gente, porque o suporte que tinha aqui, ó, que eu colocava o lixeirinho, ele tava tão feio, sabe? Tava todo descascado, despelando, tava bem feio, então eu tirei e deixei só o lixeirinho aqui mesmo e o papel eu coloquei ali em cima. E aí ficou o kit, ó, do banheiro, simplesinho, mas já deu uma vida, não é? Ali em cima, pessoal, ó, tá vendo que tem um furinho aqui, ó? Aqui antes era quando tinha o box, ó, então ele tá bem feio e tem umas manchas aqui, ó, da cola. Aí imaginei o seguinte, ó, pegar essa caqueirinha aqui e colocar essa plantinha pendente ali, ó, que eu coloquei com o meu esposo, ficou bem bonito. Só o que é que acontece? Pra mim não ter que refurar ali a parede, a cerâmica, a gente colocou fita dupla face, mas acabou que não segura. Não entendi por quê, porque nem é pesado, né? Mas tá valendo, quem sabe mais na frente depois eu fure, meu esposo, eu coloco alguma coisa ali ou deixo até assim mesmo. E aqui na banheira eu coloquei esse vasinho aqui, ó, artificial, ficou uma gracinha. Tirei aquelas vasilhas de shampoo, de sabonete, dessas coisas, que ficava só tumultuando. E fica aquela coisa, sabe, carregada, cheia de coisa. Ali eu deixei minha velinha, que daqui a pouco eu vou acender. E aqui do lado, minha gente, eu peguei esse cestinho que eu também já tinha aqui em casa. Essa plantinha fofa, como ela tá linda. E aqui dá ventilação e claridade, eu acho que ela vai gostar. Qualquer coisa eu vou mudando, colocando outra planta. Essa aqui é aquela flor do desert, aí eu coloquei aqui com Laurinha me ajudando, como vocês viram. E aqui onde tava tão sem graça daquele jeito, eu deixei assim, ó. Coloquei essa plantinha, que ela é natural, uns perfumes. Essa plantinha aqui, ó, que é artificial. Perfume, plantinha também artificial. Coloquei esses pássaros ali, ó, mais um perfume. E essa plantinha natural aqui, que ela dá um caimento, que é igual aquela outra lá, que é a jiboia. Continuando, aí aqui onde tem esse suporte de toalha, eu coloquei essa toalhinha limpa, com meu nome, ó. Galega Barreiros. Aí eu coloquei esse conjuntinho aqui em cima da bancada, que ele é bem antiguinho, faz tempo que eu tenho. Coloquei um sabonete e ficou assim, ó, simples, mas bem limpinho. Aí do lado, como vocês viram, eu coloquei esse vaso, que também ele é bem antigo, faz muito tempo que eu tenho. Coloquei essas flores aqui, ó, mesclei as duas com esses galhozinhos aí, que foi um ano passado, em dezembro, que eu comprei. E aqui na bandejinha, vocês viram, eu deixei esses dois hidratantes, perfume. Peguei uma xícara, que é da gente tomar café mesmo. E eu tinha esse kit de pincéis, que ainda estava no plástico, como vocês viram, e coloquei aqui. E aqui embaixo, do lado, gente, não ficou tão bonito não, mas em relação ao que era, ficou bem mais agradável, né? Eu coloquei aqui, ó, esse paninho, que ele é quebradinho. Esse gaveteiro aqui, a gente também já tinha faz tempo, ele é até quebrado, ó. Então, eu coloquei porta-batom, ignorem a visão ali atrás, tá? Coloquei porta-batom, porta-contonete, algodão. Aí, aquelas coisas, tudo que tinha aqui, gente, eu saí organizando, ó, tá vendo? Coloquei deitadinho assim, ó, porque não cabe shampoo, sabonete íntimo, algodão, ó. Ó, tá vendo? Aqui os produtinhos diários, as maquiagens, coloquei tudo aqui. E tudo baguncinha, mas aquela bagunça limpa e organizada. Pente, coisinha de cabelo, ali é um paninho que eu enrolo a minha chapinha. Meu sabonete que eu tô usando, em barra e assim, ó, tá vendo? Tudo organizadinho, então fica, digamos que menos feio, né, minha gente? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi, pessoal, voltei, minha gente. É o dia seguinte, na parte da tarde, porque ontem eu tava um pouquinho cansada. O tempo também começou a fechar e acabou que não deu nem tempo eu vim me despedir de vocês e nem mostrar aqui a casa, que tava um pouco escuro, mas agora tá valendo. Deixa eu mostrar aqui, a casa tá organizada, graças a Deus. E eu vou sentar agora com o meu galego, Laurinha, pra gente lanchar. Então, bora lá. Então, aqui a cozinha, gente, tá de boa. Tão bom, né, com a casa limpinha, organizada, dá uma paz tão grande. Aqui em cima da mesa foi restante de coisa que sobrou do almoço, de comida, então eu guardei e cobri. E é isso, ó. Piso limpinho, tudo organizadinho, tem coisa melhor, né? Foi por esse motivo que a casa tava organizada tanto ontem como hoje, porque o que é que acontece, minha gente? Eu faço uma limpeza mais geralzinha, mais caprichada na sexta-feira. Eu gosto porque aí eu passo final de semana com a casa mais tranquila e durante a semana eu vou só mantendo. Ó, piso limpinho. Aqui na mesa meu galego tava trabalhando aqui. Aí tá o notebook dele, ó. Vendo? Tudo tranquilinho. Quarto de Gabriel limpo, banheiro de Gabriel limpinho. Então, vamos lá. Ó, sala limpinha. Meu chicletinho. Oi, gente. As meninas tudo com saudade de Laurinha que disse que tava aparecendo fogo. É. Dá oi, Laurinha. Oi, pessoal. O que é que tu tá assistindo, vida? Carrossel filme. Carrossel filme? Sim. Eita, Jesus. E isso aí de lado é o quê? Uma aguinha, é? Era. Ah, já tomou com biscoito, a gente vai lanchar agora. Então, é isso. Ô, Laurinha, quem estiver gostando do vídeo? Deixa lá. É isso aí. Manda um beijo pra outra, pra tua xará, pra outra Laurinha. Um beijo. Ela achou graça. Ela é um pouco tímida também, viu, Laurinha? Chicletinho de mamãe. Então, tá assim, meus amores. Agora eu vou... Vamos lanchar, Laurinha? Ó, minha gente. Nosso lanche ainda tá quentinho. Não vou nem tirar aqui da forma, que ainda tá bem quentinho. É um bolo pamonha que eu fiz. Esse bolo já tem no meu canal. Já há um bom tempo atrás. A Laurinha era bem pequenininha, né? Era, Laurinha? Uhum. Era banguelinha, ó, meu galego. É nóis. Então, eu e Laurinha vamos querer um pedacinho do bolo pamonha de milho. E aqui, gente, é um pudim que eu fiz. Esses pudim tradicionais, sabe? É o doce preferido do meu galego. Gostoso demais. Tem esse mesmo? Ele gosta de pudim. É um dos doces preferidos dele. Então, esse vai ser o nosso lanche da tarde. Gabriel não tá aqui. Então, bora lanchar com a gente. Ó, gente, o pudim, ele fica bem consistente. Bem gostoso. Olha que delícia. E aqui, ó, o bolo pamonha. Ele tem queijo de coalho dentro. Olha, é igual uma pamonha, minha gente. Só que ele fica assadinho. Nossa, é uma delícia. Estão servidos. Minha gente, esse bolo pamonha é simplesmente bico. Né, Laurinha? A Laurinha gosta. É uma delícia, gente. Eu vou aproveitar e vou deixar o link aqui abaixo, viu? Desse vídeo. É um vídeo bem antigo que eu fiz. Se eu não me engano, foi em época junina. Mas vale a pena você fazer aí na sua casa, viu? Muito gostoso. Então, meus amores, esse foi o vídeo. Esse foi o vlog. A nossa rotina. A Laurinha já tá no segundo pedaço. Meu galeiro comeu dois pedaços de pudim. Botou o refrigerante pra comer bolo. Já comeu o primeiro pedaço do bolo. Vai repetir ainda, Galicia? Ô, gente. Que é bom pra comer várias vezes. A gente só engordando aqui. Gente, eu espero de coração que vocês tenham gostado. Se você estiver chegando através do canal da minha amiga Dani, através da minha amiga Dani, seja bem-vinda. Aproveita e vai lá no canal dela agora. Conferir o que ela fez por lá, tá bom? Um super beijo. Abaixo eu vou deixar o link do canal dela. Um beijão a todos e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.